Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E, como eu já tinha dito no vídeo anterior, eu vim aí ensinar para vocês a receitinha da água panada, a água com fubá, que ajudou muito aí a Elisinha parar de vomitar, né? E fortalecer o sistema imunológico dela. Gente, ela ainda não está 100%, tá bom? A água não é milagrosa, mas ajudou muito aí a ela manter as comidinhas no estômago, tá bom? Então, eu peguei o celular aqui do meu esposo e eu vou estar lendo aí para vocês alguns dos benefícios, tá? Ela é indicada aí para mulheres grávidas, tá? É uma fonte de ácido fólico fundamental para a boa formação do bebê e, por fim, o fubá é conhecido por fortalecer, fornecer fibras e isso colabora com o bom funcionamento do intestino e útil também para conter o risco de obesidade, doenças cardíacas e diabetes. Então, o maior ponto aí é o fato do fubá ter muita fibra, né? Ele reduz o colesterol, saúde renal, controle do diabetes, fortalece o sistema imunológico, anemia nunca mais e o crescimento e sistema nervoso. Então, gente, é inúmeros aí os benefícios dessa água panada para você aí que está passando por uma virose, né? Ou você aí que está gravidinha, está passando por altos enjôos aí da gravidez, não para nada no estômago, aquele vazio terrível que eu já passei por isso, não sei como é que é. Então, gente, essa água é muito benéfica para todos esses tipos de... todos esses quadros aí que eu estou citando aí para vocês, principalmente o de vômito. E, gente, ele sustenta também, tá? Então, aí você vai estar tomando uma aguinha melhor do que soro, tá? Esse sorinho que a gente toma aí no hospital é bem melhor a água panada. Tudo indica que é, né, gente? Eu não sou especialista, eu sou aqui uma pessoa comum que achou esse vídeo aí na internet falando sobre a água panada. Eu não, meu esposo achou. Então, eu vim compartilhar com vocês. Vou, inclusive, deixar o vídeo da mulher aí que meu marido achou o vídeo dela e é com base nesse vídeo que eu estou fazendo esse para vocês. E é com base também nesse vídeo dessa mulher que a minha filha melhorou, tá? Igual eu falei, não está 100%, mas está ajudando, tá, gente? Cada dia que passa, eu estou vendo ela aí mais fortinha e essa virose indo embora. Gente, também para a diarreia, viu? Não sei se eu falei aí também, mas se eu já falei, estou repetindo novamente. Então, é ótimo aí para a virose. Vou deixar aí a receitinha passando para vocês, tá bom? Eu não estou falando no vídeo, tá? Porque a Elisa estava enjoadinha com meu esposo e aí está sem áudio. Mas eu vou deixar aí tudo escritinho para vocês, a quantidade certinha de coisas que eu usei para fazer a água panada, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.